Olá, bom dia. Um incêndio atingiu uma fábrica de porcelana na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na manhã deste domingo em Taubaté. O fogo começou no estoque da empresa logo depois que os funcionários chegaram para trabalhar, isso por volta das 10h30. Uma mulher precisou ser socorrida por causa de inalar fumaça, mas passa bem. A suspeita dos bombeiros é de que o incêndio tenha sido causado por um curto circuito. E estão abertas a partir de hoje as inscrições para o projeto de educação musical do Santuário de Aparecida. Podem participar crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Ao todo, só mais de 200 vagas em 14 oficinas de cordas, canto coral e musicalização. Detalhes pelo telefone 3104 2528. E outras notícias você confere no Bande Cidade 1ª edição, é às 5h para 1h da tarde. Até mais. E aí